E aí rapaziada, estamos de volta com mais um episódio de Far Cry 5, então no último eu parei aqui ó, eu tinha feito a do revelador né, que é aquele caminhão que foi muito rápida e a outra que viria era da passa a gasosa, que eu tenho que encontrar os caminhões, ela está muito difícil de se encontrar. Tá certo? Não surgem os caminhões mais como surgiam antigamente, então o que que eu vou fazer? Eu tenho essa missão aqui do Zip Cupca, que eu tinha comentado que eu queria fazer ela, eu vou marcar, vou me encaminhar pra lá, enquanto isso se aparecer algum caminhão, eu vou lá e roubo o caminhão né, pra cumprir aquela missão. Aqui dá pra ver, fica bem claro que eu parei aqui né, na última missão, eu espero que o meu áudio no microfone esteja bom tá, vocês podem falar, e como o restante também né, tanto a... nossa, mas do nada apareceu um inimigo. É muito respaldo inimigo, ó, isso é avião. Isso é avião, ó, que tá passando por cima, olha lá, olha aí ó, deixa o Nick cuidar dele ali. Enquanto isso, eu vou lá pro Zip Cupca, tentar resolver essa missão dele, porque eu não tenho a mínima ideia do que que seja. A outra é a Mary May falou, inclusive, pra destruir esses silos, eu acho que era ela né, a voz era muito parecida. Tem alguma coisa ali ó, aquele branco ali é inimigo, tá? Mas eu falei que eu iria fazer a missão principal aqui do Zip Cupca. Ó, olha o cara loucão, velho, meu Deus do céu, velho, você tá me queimando? Não, pera aí. Não, música não, meu irmão. Ferrou. Cadê o rádio? Ó, eu tô tentando destruir, não vai ter jeito. Ah, é aqui né, eu sou miserável. Meu Deus do céu, desliga esse som, meu Deus. Meu Deus. Nó, paciência pra essa música, viu? Não vai ter jeito, galerinha, infelizmente vai dar problema no YouTube. Eu vim pro Zip Cupca achando que daria, não deu. Pode ser que eu tenha que minimizar esse som da música aí, eu não sei o que fazer. Em relação às cartas, você já sabe o que tem que fazer. Bem, o que que ocorre, galera? Eu vou tirar o som, porque senão vai me dar problema no YouTube, tá? Por causa da música que tá tocando. Então, infelizmente eu peço desculpa isso pra vocês. Quando a música sair, eu retorno com o som. Tá, nós vamos... Como? Aqui, né? Meu Deus do céu. Pé, ó, já retornei com o som, tá, galera? Vamos aguardar. Felizmente eu peço desculpa pra vocês, tá? Eu imaginei que ia tocar a música. Desliga esse rádio, fi. Desliga esse rádio, fi. Desliga esse rádio, fi. Ah, paciência, viu? Vamos seguir o Zip. O Zip. Eu tenho um laço com esses animais. Sacrificar eles não é possível pra mim. Isso mesmo, agente. Eu tô falando de eutanásia. É o único jeito. Não deixe nem de ver isso pra trás. Tô preocupado com isso agora, viu? Não, demora demais o cara pra correr. Eu vou até caminhar. Tentei caçar com o arco uma vez. Gente, troço difícil. Pobres anjinhos. É melhor assim. Então mate todos os animais drogados. Beleza. Uai. Uai. Cadê o Zip Cup, cara? Cadê o Zip Cup, cara? É um lugar melhor, Claire. Retirei saudades. Vecina. Você era a mais fofa. Boa noite, garotinha. Eu vou acertar. Você pegou todos eles? Não. Ainda vejo uns. Mandei o afeto. Sai daí, fi. Uai. Eu matei rápido, hein? O que que é, ó? Ah, minha paciência. Cadê esses... Não, amigão. Tinha que ser esse. Eu tô sem bala. Beleza, hein? Não tenta sua guarda abaixar, senão você morre. Ai, ai, ai. Como é que faz agora? Vem cá, vem cá. Beleza, hein? Mais um. Evaporou. Ah, paciência. Beleza. E vou aproveitar pra lutear, né, galerinha? Agora. É duro que missãozinha é mais difícil. Tô começando a achar que foi esse cara aí o responsável por isso tudo. Esse zip cup. Eu vou colocar umas armadilhas aqui. Os reforços deles vão ser acolhidos pelo fogo de Deus. Se um demônio voltar pra lá, ele vai morrer até o céu. Assim deve estar bom. Ó, voltei a pegar mais balas. Mas eles não desistem. Eles podem esquecer de machucar animais inocentes. Olha só. O cara acabou de colocar a bomba... É, aquelas... Por movimento. Bilhete da seita. Eu detalhei a aparência dele para o John, que o identificou como zip cupica. John acredita que ele pode ter sido empregado daqui no passado. Ele é uma alma perdida. Tá joia. Olha aqui, gente. Que que é isso? Isso é maldade demais. Adivinha? Vamos explodir mais um, né? Só pra poder ir cumprindo as missões. Eu tô achando que já já vai ter a missão do John, viu, galera? Não vai ter nem jeito de fazer as outras missões principais. Tá, fala, amiguinho. Você já me deu trabalho demais. Você tá doido. Música direto. Bilhete do vaqueiro. É verdade que o zip não para de defecar pela boca. Mas ele tinha razão dessa vez. Beleza. Você já sabe o que tem que fazer, né, galera? Ali é os caras concordando com o zip. Cadê o porco? O javali que tava ali. Já era, né? É vapor. Evaporou. Mais um. Vamos continuar, né? E tá mandando eu me juntar o zip. Eu vou já já me juntar a ele. Deve ser... A missão não deve ter acabado, hein? Ai. Mas eu tô aproveitando pra lutear, né, galera? Ó. Tem mais coisas aqui, hein? É do lado de cá, ó. Deixa eu ver. É do lado de cá. Ô, colega, sou eu. Escuta. O zip passou por aqui a noite passada expulando de raiva pelo portão do Éden. Falando sobre como estão contando com o meu avião voando. Chamado bênção ou sei lá. Tipo, sei que o cara trabalhava pra você antigamente, mas ele tá fora de controle com essas teorias da conspiração. Ele simplesmente não para. Agora quer que a gente recuse o síntese e soma de todos os animais. Porque se a noite do jeito da vida é o mundo... Vamos lá, né? Eles quem? O que? Não. Não! Eles tão trazendo facas! Brian! Baby! Chira! Não! Vem à volta, vacas! Não venham aqui! E a zaquinha já era, fi! Tá vendo quem, fi? Não, ah, pera aí Vamos lutear, né, no meio do caminho aqui, né Ah, tá Tá jóia, filhão Acabou, graças ao Nick também, né Agora tem uma bomba lá no meio Ó, corte nobre Ai, que legal O que vamos fazer? Vamos acertar eles onde dói mais Os pobres bichinhos que morreram aqui hoje Pagaram o preço máximo pela nossa liberdade São heróis E patriotas Agora vamos vingar As criaturinhas E pegar aqueles putos De jeito É hora de cortar a verba E como é que vamos fazer isso? É a velha mina de ouro É de lá que o governo arranja os fundos pra toda essa operação É? Você achou que estava fechada? Foi isso que o governo falou pra nós Quem caralhos confia no governo? Vou te falar, tudo está conectado Estão sentados em cima de dez vezes Meu Deus do céu Vai falar assim lá longe Beleza Tá jóia, filhão Então o que que acontece, galerinha? Galerinha O Zip Cupica me deu uma outra missão A missão Ah, eu vou ter que atirar nessa bomba aí Porque senão vai dar problema, viu? Aí Que isso, filhão Vai, joga É, bichão Não tô conseguindo ver Não tô conseguindo ver Não, meu filho Você tá muito é ruim Nem precisei da bomba Que que é? Que isso Esse cara é um monstro Vem, galerinha Vocês iram A próxima Sai daí, filhão Sai daí Toma bomba aí, ué Até a próxima Quando o Junker Meu Deus, merda Eu tô vendo alto Ah, paciência Bem, vocês viram ali Galerinha Eu não sou culpado Esse jogo é todo bugado É impressionante Bem, o que que acontece Como eu já finalizei A missão do Zip Cupica Me deu a missão final Do John Vou demonstrar pra vocês Já cheguei no John E ele já me deu A tal da missão Da expiação Tá, essa daqui Inclusive ela está marcada O que que eu vou ter que ir? Eu vou ter que ir até Faustent Ele deve estar segurando O Pastor A Mary May Todos lá Então ele conseguiu invadir E tomar a cidade novamente Parece Então no próximo episódio Eu vou vir com essa missão final Do John O que vai decretar O final dele Eu acredito, né Então vamos ver Eu peço que vocês Deixem o seu like aí Isso ajuda muito o canal Compartilhe o vídeo Deixe os comentários abaixo Pra que eles estão chegando agora Inscrevam-se E clique no sininho aí Pra receber as notificações Dos novos vídeos Tá certo, galera? Eu vou indo nessa Valeu Falou Boa Boa Legenda Adriana Zanotto